Pra começar, você vai cortar no EVA, esse é de dois milímetros, tá? Verdinho, os bracinhos também, duas bolinhas pretas, duas rosas, o olhinho também no EVA fininho, uma boquinha no EVA fino, a outra é no de cinco milímetros, tá? Pra ficar um vãozinho pra gente colocar. E um acetato, ou se você tiver uma embalagem de qualquer coisa que tenha acetato, aí você corta, tá bom? Se não tiver acetato, pode ser qualquer plástico que você tenha. Pode ser até um saquinho de celofone, se você cortar aqueles saquinhos transparentes, tá bom? Aí é isso que nós vamos precisar. Pra começar, eu vou fazer a boca. Eu vou usar a T6000 da Tecbond, aí eu vou passar a cola aqui. Todo o contorno. Aí eu venho com acetato e colo. Empurro aqui do outro lado. Porque a boquinha, ela tá cortada, aí ela fica abrindo. Mas aí você segura aqui, ó, e ó, fechou, tá bom? Aí se você ver, ó, fica uma parte aqui sem colar. Que aí você vai passar agora a cola em cima do acetato. Pra colar a outra parte da boca. É, se você não tiver essa cola, você pode usar a cola de contato mesmo, essa instantânea normal, tá bom? Só tem que ter cuidado pra não colar o dedo. Mas, é assim mesmo. Isso acontece. Pronto, ó. Colado. Ó, a boquinha que vai ser o bolsinho, né? Aí nós vamos pegar agora aqui a parte do sapinho, aí já vai colar os bracinhos. Aí aqui eu vou colar com a instantânea. Porque eu só passo uma gotinha, coloco aqui pra cima, aperto um pouquinho. Coloco aqui pra cima. Pronto, colou. Aí agora eu já venho e colo o olhinho. O sapinho é muito fácil, muito fácil, não tem segredo. Colo o olhinho. Aí nós já vamos pegar, eu vou usar, ó, a caneta permanente verde da Bic. Aí eu vou fazer, opa, eu ia fazer na mão, mas como vocês não podem não dar conta, então eu vou fazer com o molde. Que é daquele jeito, ó. Eu passei a grafite 2B aqui, ó. Aqui e aqui. Aí eu vou colocar aqui por cima. E vou usar qualquer coisa aqui pra marcar a parte de baixo, ó. Coloco certinho. Pronto, ó. Ficou marcadinho. Tá vendo? E aí agora sim. Eu já tava fazendo no olho porque eu já tô acostumada que eu fiz os outros, mas é melhor fazer assim que ele fica tudo bonitinho, né? Não fica torto. Aí você vai fazer um pontilhado com a caneta verde. Só nessa parte. Aí faz nessa partezinha que a gente deixou marcadinho. Aí faz no contorno do sapinho todinho. Aí faz de cá. Aí você pode trabalhar tanto a quantidade de sílabas e outras atividades também. Tá bom? É só fazer outras fichinhas. Que você pode trabalhar outras coisas. O sapinho ficou muito prático pra trabalhar com as crianças e é uma atividade lúdica que aprende brincando. E aqui a mãozinha. Terminando. Pronto. Aí agora, nós vamos colar os olhinhos. Ele tá meio assim, porque eu gosto meio zarô, tá? Acho mais bonitinho o zarô. Aí agora, na hora de colar a boquinha, você vai ver, ó. A parte mais grossa, você vai ter que colar pra cá. Pra ela que vai colar. A fina fica pra frente. Se você não tiver o EVA 5 milímetros, você pode cortar várias vezes o fininho e colar um no outro. Também faz o mesmo efeito. Vai ficar grossinho. Ó. Aí eu venho. Vem que a sapinha fica aqui. Coloca aqui mais ou menos na altura dos bracinhos. Aí agora, eu dou um pinguinho aqui. E cola a bochechinha. Ó. Opa. Vamos colar aí. Muito bem. Agora que colou, nós vamos fazer a base de trás. A base de trás, que é no EVA mais grosso, eu vou aqui, ó, dobrar o meio. Pra saber mais ou menos onde é o meio. Ó. Ficou aqui o meio. Aí eu vou pegar uma régua. E o estilete. Vou colocar aqui no meio. E vou passar o estilete. Mas não pra cortar. Só pra vincar, tá? Só pra ele ficar assim, ó. Tá bom? Aí, tiro o estilete com muito cuidado. Aí nós vamos colar. Como é que vai colar? Só vai passar uma colinha aqui. E outra colinha aqui. Passou a colinha. Dobrou ele um pouquinho. Centralizou aqui. Empurrou. E colou. Ó. Aí você vai empurrar aqui por cima. Pela frente também. Assim, ó. Opa. Essas coisas acontecem. Aí, de novo. Porque ele só cola na beiradinha aqui, ó. Ele não cola nessa parte. Aí, aperta um pouquinho. Vai colar. Tchan, tchan. Ó. Com um triângulo. Viu? Aí, esse sapinho vai engolir as palavras que tenham quatro sílabas. Então, eu coloco quatro aqui. E pra finalizar, o que que nós vamos fazer? Pinguinhos de luz. Aí, uso, pinto a bolinhas. Faço um pingo grande. E um pingo pequeno no olho. Um pinguinho aqui. Na bochecha. Aqui na boquinha. Vou fazer três pinguinhos. Uma perninha. Três pinguinhos. E na outra perninha. Três pinguinhos. Olha aí. Que fácil. Bonitinho, né? Aí, você vai fazer os outros. Os outros eu já fiz aqui. Ainda não fiz os pinguinhos, ó. Um. O três. E o dois. Tá? Eu vou fazer os pinguinhos de luz também pra terminar. E aí, ó. Depois que tiver feito, você vai imprimir as fichas que estão aí. Tem um link na descrição do vídeo. Que aí a criança vai pegar. Vai pegar a ficha. Aí, se for a ficha dessa. Deixa eu ver aqui. Porboleta. Que é um dinossauro. Aí, quando ela for, ela vai e coloca aqui dentro. Legal, né? Então, é isso. Essa é a aulinha de hoje. Não se esqueça que o molde está na descrição do vídeo. As fichas estão na descrição do vídeo. E quem gostou, dá um joinha e compartilha aí. Beijinhos.